Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gil Moreira e neste canal eu falo sobre beleza, maquiagem e tudo isso, tudo mais um pouco, né? E hoje eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês algumas comprinhas da quarentena, né gente? Sim, fizemos algumas comprinhas nessa quarentena, quem não fez, não é mesmo? Então, eu resolvi fazer esse vídeo mostrando para vocês, porque tem gente que gosta de ver, né? Eu adoro ver esse tipo de vídeo também, gosto de ver as novidades, então eu resolvi fazer o vídeo, então vem comigo conferir o vídeo de comprinhas. Bom, gente, eu vou começar por uma comprinha que já era, já tem um tempo já, né, que foi feito, mas eu resolvi mostrar aqui porque eu ainda não tinha mostrado. Que é da Colourpop, vou começar por maquiagem, vou fazendo aqui aos poucos as coisas. Eu vou começar por essa coleção linda da Colourpop, que foi a da Moulin, né? Olha só, gente, que lindas essas embalagens, nossa, eu amei tudo. Tinha mais coisas, só que já tinha acabado faz tempo. Primeiro delas é essa paleta lindíssima, olha só que linda. Da coleção da Moulin, eu acho que essa coleção da Disney que a Colourpop já fez é a mais bonita, tem outras coleções também da Disney, né? Mas eu acho que essa daqui é a mais bonita, que eu mais gostei. Então, veio essa paleta, veio o blush, veio toda nessa embalagenzinha linda, maravilhosa, que eu não tive coragem de jogar fora ainda. Olha só o blush, ele é um rosinha, bem clarinho, com um pouco de brilho, vem com um espelho também, lindo. Eu amei, eu amei, o Colourpop tem uma qualidade muito boa. E veio também esse trio de lábios. Deixa eu mostrar aqui. Olha isso, gente, que coisa mais linda, perfeita. Aí tem o batom embala. Olha isso, que lindo. Que ele é um rosinha. Tem um cheiro bem gostoso. Olha só, ele é um rosinha. Lindo, bem cor de boca, bem coringa, né? A embalagem tá lindíssima, eu amei. Aí veio o batom líquido vermelho, que é da cor Strong Tea. Esse aqui. Bem assim, ó. Tem um cheirinho bem gostosinho. E a Colourpop tem um preço bem bacana, né? Bem acessível. E também veio esse gloss, no diazinho, com um pouco de brilho, ó. Tem um cheiro muito bom também. Então, nessa caixinha veio esses três de lábios. E da Colourpop foi isso que eu comprei. Vamos pra comprinhas de roupinhas, né? Vou pegando aqui o aleatório. Eu fiz uma comprinha na H&M. H&M é uma loja bem... É... Coringa, que tem aqui no Canadá. Tem nos Estados Unidos. Ela é como se fosse uma Renner, uma C&A. E ela tava com muitas roupinhas, assim, de meia estação, verão. Na promoção, com 50%. Então, eu gosto bastante dessas blusinhas, assim, ó. Fininhas, pra usar por baixo de casaco e tudo mais. E ela tem essa golinha mais alta, assim. E foi R$8,99 cada uma. Então, eu peguei a preta e a branca, porque aqui já vai entrar o outono, né? Estou bem ansiosa por essa estação. Olha, a branca também é a mesma coisa. E na H&M foi isso. Então, estou bem ansiosa pelo outono. Minha estação favorita. Outro produto mais aleatório, assim, são essas tiaras, né? Olha só. Eu peguei essa preta, essa marrom, de oncinha. E essa rosinha aqui que eu tô usando. Peguei na Winners, que é uma loja aqui bem comum aqui no Canadá. Tem em todo lugar, cada esquina tem uma Winners. E ela vende muitas marcas, muitas maquiagens, sapato. Vende de tudo lá. Por um preço bem mais justo, né? Então, eu encontrei essas tiaras. Estão super usando, eu achei lindas. E resolvi pegar. Acho que foi uns R$7 cada, mas eu peguei, assim, uma semana ou uma semana ou outra, entendeu? Então, eu tô adorando usar tiara. Então, foi essas aqui aleatórias também. Agora, uma comprinha que eu fiz na Minissot. Vamos lá na Minissot. Minissot também tem no Brasil, né? E também tem aqui no Canadá. Eu, bem pertinho aqui de onde eu moro. E eu comprei esses lencinhos aqui, umedecidos. Que eu adoro ter esses lencinhos pra limpar a mão de maquiagem, pra limpar alguma coisa que sujou de maquiagem. Então, eu sempre tenho perto de mim. Ele vem bastante. Vem, acho que, R$80. Esse aqui. Peguei, também, algumas máscaras. Olha só. Essa daqui é a máscara de abacate. Pra fazer, são aquelas sheet masks, né? Então, essa daqui é de nutrição, de abacate. Pra você usar no rosto. Essa daqui é uma máscara pra você usar nas mãos. Pra hidratar as mãos. Achei interessante. Vou testar. E essa outra aqui é de leite hidratante. Então, vou testar também. E essa outra é pra área dos olhos, com colágeno e vitamina. Olha só. Que bonitinha, né? As embalagens. Essa daqui eu vi que é da Etude House. Etude House é uma marca bem famosa da Coreia, se eu não me engano. Ela é uma marca bem baratinha, bem famosa da Coreia. Então, eu encontrei na Minisou. É Minisou mesmo, né? Ou é Minisou? Minisou. Minisou. Isso. Produção. A minha produção sabe de tudo. E também comprei esse... Ah não, esse daqui é da farmácia. Agora, indo pra comprinhas de farmácia. Comprei esse outro hidratante. Hidroai. Que ele tem hidratante para a área dos olhos, ó. Ele é bem assim. Pra hidratar bem essa área, ainda não usei nada disso. Então, vai ser a primeira vez. Indo para farmácia. Eu comprei um brinco. Sim, gente. Na farmácia aqui tem brinco, tem comida, tem... Tem tudo. Muita maquiagem. Hã? Eletrônico. Eletrônico. Vende até essa câmera. Então. Eu encontrei esse brinco aqui. Eu achei ele muito lindinho. E foi 10 dólares, tá? E... Achei bem bonitinho. Tem uma uncinha, né? Eu amo a uncinha, então... Perfeito. Outra coisa de maquiagem na farmácia é essa máscara de cílios Bambi Eye. Da L'Oreal. Essa daqui é uma máscara nova da L'Oreal. Que dá bastante volume. Então, estou ansiosíssima para testar. Vamos ver como é que é. Bem legal. Eu amo as máscaras da L'Oreal. Elas são muito, muito boas. Eu sempre falo aqui, sempre falo no meu Instagram também. Elas são as minhas favoritas. L'Oreal e Maybelline. São as melhores para mim, sabe? E de nacional mesmo, que vendia no Brasil, que eu gostava, era da linha da Bruna Tavares. Que eu ainda tenho ela. E uma da Ruby Rose, aquela verdinha. Muito boas. Indico muito. E outra coisa também da farmácia. É essa base e corretivo da marca Catrice. Olha só. Essa daqui não foi, assim, uma compra, né? Eu tinha uns pontos acumulados na farmácia e eu troquei por esses produtos. E eles são muito legais, muito bons. Eu já testei alguns. E é uma base mate. Mas ela tem uma cobertura, assim, de leve a média. E deixa a pele bonita, sabe? E esse corretivo também é bem leve, é médio. Então, são produtos bem baratinhos. Eu vi que a base era 13 dólares e o corretivo era 9. Então, tem aí um preço bom. E é fácil de encontrar nos Estados Unidos, Canadá, na Europa. Tem bastante essa marca. Essa marca, se eu não me engano, é italiana. Não sei direito. Mas eu acho que ela é italiana. Então, bem legal. Gostei. E a última comprinha mais carinha, que é aquela que a gente gosta bastante. da Sephora. Olha só. Comprei duas coisinhas na Sephora. O primeiro deles é esse kit de pincéis aqui, da Morphe. Eu tava precisando de um kit de pincéis. Os meus já estavam muito velhinhos. São da Macrylan. Eu amo eles, mas eles já estavam ficando bem velhinhos. Que eu já tenho há muito tempo, muito tempo mesmo. Então, ganhei do meu marido, né? Esse presente, porque é um presente, né? Porque Sephora é caríssimo. Então, olha só. Eu peguei esse kit de pincéis da Morphe. Pra Jaclyn Hill. Era o último que tinha lá na loja. E eu achei muito bom. De boa qualidade. Vem até essa bolsinha, gente. Olha só que coisa chique. Muito chique isso. E veio esses pincéis aqui, ó. Veio o pincel de esfumar, de aplicar sombra. Veio o pincel de detalhe. Veio o pincel até pra você fazer de recorte, né? De mais preciso. Vários de esfumar. Grande, pequeno, médio. Então, achei bem legal esse kit. Ele tava numa promoção. E foi 33 dólares, tá? Espero que dure muito. Porque foi caro, né? Então, eu amei. Tô até com dó de usar, porque, né? Muito rico. E outra coisa também. Deixa eu fechar aqui direitinho. Porque é muito rico isso. E outra coisa também. Esse batom que eu tava já querendo faz um tempo. Que é o da Fenty Beauty. Da Rihanna, né? A marca da Rihanna. Não tinha nada ainda da marca. Não, mentira. Eu tenho um gloss. Tenho um gloss. É verdade. Tenho um gloss. Mas eu queria muito um batom. E, afinal, é este batom que eu estou usando. Que é o da Fenty Beauty. Olha só que lindo. A embalagem dele é muito, muito lindo. E vale os 30 dólares que foi ele, né? Olha só que lindo, gente. Olha essa embalagem. Riqueza, né? Olha só. E é essa cor aqui que eu estou usando agora. Ele se chama... Under the Wack. Não sei direito. Under the Wack. E ele é lindo. Um bordô, né? Bem fechado. E eu passei ele hoje a primeira vez. E ele foi bem fácil de passar. De aplicar. O aplicador dele é bem legal. Seca super rápido. Então, acho que valeu aí uns 30 dólares gastos. E é uma cor linda, né? Que vou usar bastante agora no outono e inverno daqui do Canadá. Então, foi isso, gente. As comprinhas aí da quarentena. Comprinhas de maquiagem. Comprinhas gostazinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre algum produto, comente aqui. Curte esse vídeo. Compartilha com as amigas. Se inscreve no meu canal. E também me acompanha no Instagram. Jumoreira Make. Obrigada, gente. Tchau, tchau.